O segundo domingo de maio é comemorado o dia das mães, uma data muito importante também no calendário comercial, mas aqui em Pontos Lacerda, nos últimos anos, a vereadora Natalícia Inácia tratou de forma diferente, dando prêmios e presentes para as mães de todas as idades e de todos os bairros da cidade. Nestas imagens do ano passado, no evento realizado nas dependências do Lions Club, uma grande festa, mas em tempo de pandemia, infelizmente, o evento não poderá ser realizado. A vereadora lamentou esta situação, mas disse que ela vai continuar atenta para o fim da pandemia e que os prêmios que ela já angariou serão entregues às mães, porque na opinião da parlamentar, todo dia é dia de mãe. Eu quero primeiramente aqui agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, porque eu fazia festa todo ano, todo dia 8 de maio eu fazia festa, mas esse ano eu não posso fazer por causa da pandemia e do coronavírus. Então, eu quero dizer aos nossos parceiros, para aqueles que eu já entreguei aquele papel lá, que eu vou passar só para pegar os brindes no dia que eu for fazer a festa. Como você pode ver, está tendo bastante brinde aqui, eu tenho brinde na minha casa, está guardado, quem me deu está guardado. No dia que eu for estar fazendo a festa, eles vão ver que eu vou estar entregando lá. Então, Celso, aí eu quero dizer para as mães que eu não vou poder fazer a festa agora, por causa da pandemia que está aí, que nós não podemos aglomerar, mesmo estando com máscara, nós não podemos aglomerar, porque você sabe que lá dá mais de 2.400 mães. Mas, assim que passar essa pandemia, você pode ter certeza que eu vou estar fazendo o dia das mães, porque o dia das mães não é só 8 de maio, o dia das mães é todo dia, você sabe disso, porque a mulher, ela é mulher todo dia, ela é mãe todo dia. Então, passando essa pandemia aí, e eu podendo fazer essa festa, eu vou estar fazendo, pode ser em dezembro, pode ser em janeiro, eu vou estar fazendo essa festa, viu, Celso? Eu não vou deixar de fazer essa festa desse ano. Agora, diante dessa situação, dessa realidade que estamos vivendo, qual é a mensagem da senhora às mães de Pontes Lacerda? Nossa, Celso, eu quero desejar a todas as mães de Pontes Lacerda, a todas as mães da nossa região, dos sítios, eu quero desejar a elas um feliz dia das mães, que seus filhos obedeçam vocês, que isso é uma coisa que a mãe preserva muito, que seus filhos obedeçam as suas mães, que seus filhos possam comprar a cada um um presente para dar para a sua mãe. Até um botão de rosa é um presente para a mãe, você está entendendo, né? Então, até um botão de rosa é um presente para o dia das mães. Então, eu quero falar para os filhos, você que não tem dinheiro, vamos supor, para dar um presente para a sua mãe, compra pelo menos um botão de rosa e dá de presente para ela. Porque eu, nesse momento, eu não posso dar, Celso, você está entendendo? Mas, você pode ter certeza que, na hora que eu puder fazer essa festa, eu vou estar indo nos parceiros, que eu não peguei os brindes ainda, vou estar pegando e vou estar fazendo o dia das mães. E um feliz, mas de coração mesmo.